Gente, visto volumetria de titulação, a gente prossegue com volumetria de precipitação. Quando se fala em precipitado, é porque geralmente eu tenho substâncias ou compostos que são insolúveis em água. Então, os métodos volumétricos que se aplicam, observe, na formação de um composto pouco solúvel ou ainda insolúvel, são chamados de titulações de precipitação. Então, todo método em que se aplica a utilização de substâncias que são pouco solúveis ou insolúveis, são chamados de volumetria ou titulações de precipitação. Isto é, aqueles em que ocorre a formação de um precipitado em grande extensão. Agora, observe o seguinte, nem todo método de precipitação vai ser viável para fins volumétricos. Não é qualquer precipitado ou ainda qualquer método volumétrico de precipitação que eu vou considerar para fins de volumetria. Por quê? Porque existem várias limitações para os métodos e cada método apresenta os seus requisitos. De forma que os requisitos gerais para que eu tenha uma volumetria de precipitação são os seguintes. Uma rápida e quantitativa reação química, formação de um produto estável, composição reprodutível e baixa solubilidade iônica ou molecular. Existência, olha só, o último item. Existência de um método confiável capaz de indicar o ponto final ou o mais próximo possível do ponto de equivalência. Então, eu tenho que ter uma reação que seja rápida e quantitativa. Eu tenho que ter um método que me permita ter uma confiança maior na obtenção ou na observação do meu ponto final. E ainda eu tenho que ter um produto que seja estável e que seja insolúvel ou de baixa solubilidade em compostos iônicos ou molecular. O problema é que nem sempre esses requisitos são observados. A viabilidade de uma reação de precipitação para fins volumétricos apresentam algumas dificuldades. E essas dificuldades são exatamente o oposto dos requisitos que nós vimos. Geralmente, essas reações de precipitação, elas são lentas e nós acabamos de ver que para que nós tenhamos uma volumetria de precipitação adequada, essas precipitações devem ocorrer de forma rápida, que essas reações sejam rápidas. Os precipitados, eles tendem a sofrer processos de contaminação na coprespitação, na oclusão e na pós-precipitação. E outro, o último, o indicador do ponto final, ele pode adessorver no precipitado e então determinar o final da reação. Então, dependendo do indicador do ponto final, eu posso ter um mascaramento ou mascarar aquele ponto final. Então, não é toda titulação de precipitação que ela pode ser utilizada como método volumétrico. Ele deve seguir aquelas exigências dos requisitos, entretanto, a maioria delas, ou boa parte delas, tem uma dificuldade em preencher aqueles requisitos que nós acabamos de ver. No caso da titulação de por precipitação, considera-se a função Px, onde o x vai ser o cloreto, o brometo, o iodeto, ok? Então, essa curva de titulação e a determinação do ponto final são fortemente afetadas pela diluição das soluções e solubilidade do produto formado. Gente, raciocina comigo. Se eu quero obter uma titulação por precipitação e eu quero montar uma curva de titulação onde eu terei pontos que me darão indicações de que aquele precipitado foi formado, ou ainda que ele vai começar a ser formado, eu não posso ter uma solução, se eu quero um precipitado, que seja diluída. Então, eu tenho pontos de diluição durante uma titulação de precipitação. O que ele diz? A curva de titulação e a determinação do ponto final são fortemente afetados pela alta solubilidade de algumas substâncias, ou ainda, pela diluição de algumas substâncias. Se eu quero um precipitado, como é que eu vou diluir? Então, sempre que essa diluição torna-se mais forte do que a precipitação, eu tenho um comprometimento na obtenção de dados para poder montar a minha curva de titulação. Neste caso, o titulante mais empregado, no caso da titulação de precipitação, é o próprio nitrato de prata, que é um composto que vai formar um precipitado de prata, um precipitado geralmente de cor, de tonalidade mais azul claro. E esse ponto final, no caso das titulações de precipitação, ele pode ser obtido de três formas principais, ou por três métodos. O método de Mó, o método de Volhaar e o método de Fajance. De forma que o método de Mó, ele vai formar um sólido colorido. Já no método de Volhaar, ele vai formar um complexo solúvel. Eu observo, ele forma um complexo solúvel. Já no método de Fajance, ocorre uma mudança de cor associada com a dessorção de um indicador sobre a superfície de um sólido. Então, sempre que ocorre a dessorção, que é o acoplamento do indicador na superfície do sólido, eu tenho um método utilizado, ou ainda um indicador utilizado pelo método de Fajance. Volumetria de complexação, a nossa penúltima volumetria. A volumetria de complexação, quando se fala em complexos, tem que se ter em mente íons metálicos. Então, essa volumetria de complexação, ela está relacionada na formação de complexos, compostos complexos metálicos. O que é que ele diz? Muitos íons metálicos formam complexos estáveis, olha só, solúveis em água. A formação destes complexos serve como base para a titulação complexométrica de uma variedade de íons metálicos. Então, na volumetria de complexação, eu tenho uma solução estável e solúvel em água da formação de um complexo metálico. Esses complexos metálicos geralmente serão utilizados ou formados juntamente com o EDTA, que são os complexos mais comuns. Então, vários íons reagem estequiometricamente com o EDTA. Imagina o seguinte, a reação com o íon metálico pode ser genericamente representada por... Aí você tem lá o metal, o íon metálico, você tem o ânion podendo formar esse complexo metálico. Onde, no ponto de equivalência... Gente, se eu tenho uma volumetria, se eu tenho uma titulação, eu tenho o complexo metálico sendo titulado com o EDTA. Ou ainda, na parte da volumetria, utilizando-se o EDTA. Sempre que eu tenho um ponto de equivalência, assim como nós tínhamos lá na titulação de neutralização, no ponto de equivalência, a quantidade de matéria do metal, ele vai ser igual ou equivalente à quantidade de matéria do EDTA. A maioria dos íons metálicos reagem como doadores de pares de elétrons para formar compostos de coordenação ou complexos. Gente, lá na teoria de ácidos bases de lios, nós víamos que os ácidos eram sempre aqueles compostos que recebiam um par de elétrons livres. E que as bases é quem eram os responsáveis por doar este par de elétrons livres. Então, o que ele afirma? A maioria dos íons metálicos reagem como doadores de pares de elétrons. Olha só. Então, a maioria desses íons metálicos, a título de relação com ácidos e bases de lios, eles atendem os pressupostos de lios, afirmando que para que ele possa ser uma base, ele tem que ter um par de elétrons livres que possam ser doados. Um caso típico é a própria amônia, com o seu NH3, de forma que o nitrogênio liga-se covalentemente com três hidrogênios, formando um par de elétrons. Onde este par de elétrons que sobra, ele tem a possibilidade de ser fornecido a um complexo. Eu posso ainda ter como fonte de par de elétrons a água, por exemplo, já que eu terei duas ligações covalentes entre o átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, sobrando dois pares de elétrons. Então, esses dois pares de elétrons, eles podem fornecer, serem fornecidos. Ou ainda, íons aletos, que são os íons dos halogênios. Ok? Olha só o que ele diz. O número de ligações covalentes que o cátion tende a formar com os doadores de elétrons é chamado de número de coordenação. O número de ligações covalentes que o cátion, que é aquele elemento que apresenta carga positiva, tende a formar com os doadores de elétrons, é seu número de coordenação. Por exemplo, se eu tenho um cátion com carga elétrica 2+, um metal de carga elétrica 2+, ou ainda 3+, ele pode realizar o compartilhamento de elétrons. E o número de coordenação daquele composto vai ser o quê? A sua própria carga. Ele ainda afirma, um ligante que possui um único grupo de doador de elétrons, como a amônia, é chamado de unidentado, ou seja, dente único, o único par de elétrons a ser doado. Agora, enquanto aquele como a glicina, ou ainda a própria água, que possui dois grupos disponíveis para ligações covalentes, é chamado de bidentado. Agentes quelantes tridentados, tetradentados, pentadentados e hexadentados, também são conhecidos. Ok? E por último, a gente tem a volumetria de oxidação e redução. Essa volumetria de oxidação e redução é uma espécie de titulação redox. O que é uma titulação redox? Titulação redox é um tipo de titulação, como já disse, é uma redução e uma oxidação. É uma reação que ocorre com transferência de elétrons de uma substância para outra. sendo que aquela substância que ganha os elétrons, ela diminui o seu NOX, consequentemente ela sofre uma redução, sendo chamada de agente oxidante, pois provoca a oxidação do outro composto. O elemento que sofre, ou a substância que sofre a oxidação, ela perde elétrons, tem consequentemente um aumento na sua carga, e ela é chamada de agente redutora, porque ela promove a redução do NOX do outro composto. Por exemplo, você tem aqui o ácido clorídrico reagindo com o magnésio. Na forma de reagente, formando o que? Cloreto de magnésio e hidrogênio. Se você comparar os dois magnésios, tanto o magnésio sólido e isolado, quanto ele ligado ao cloreto, formando cloreto de magnésio, você observa um aumento no seu NOX. Como ele é uma substância pura, simples, o seu NOX é zero, mas à medida em que ele reage com o cloro do ácido clorídrico, ele ocorre um aumento do seu NOX, e isso indica que ele perdeu dois elétrons, que ele cedeu dois elétrons, sofrendo uma oxidação, sendo chamado assim de agente redutor. Esses dois elétrons, eles precisam ser cedidos para alguém, que neste caso foi para quem? Para os hidrogênios. Você observa que o hidrogênio, juntamente com o cloreto, formando o ácido clorídrico, apresentava NOX mais um. Agora, quando formando apenas o gás hidrogênio, o seu NOX, por ser uma substância pura, simples, ela vai ser o quê? Zero. Então, partiu de mais um para zero, sofrendo uma redução no seu NOX, consequentemente, sofrendo o que se chama de redução. Ok? Olha só o que é que ele diz, ó. O poder oxidante ou poder redutor de um reagente é um parâmetro a ser considerado, e este poder de oxirredução é uma grandeza mensurável. É necessário, primeiramente, considerar os fenômenos de oxirredução ocorrendo em eletrodos, células galvânicas e células eletrolíticas. Gente, esse processo de volumetria de oxirredução, ou para eu mensurar o volume de uma reação, ela é bem, ou ainda a concentração de íons, ou ainda a concentração de compostos metálicos, ela é bem observável aonde? Em células galvânicas. Um princípio da célula de Daniel, em que eu tenho duas meias células, de forma que cada meia célula apresenta seus componentes. Um eletrólito de mesma natureza do material metálico, digamos que se eu tenha uma placa de zinco, aquele eletrólito que é a solução aquosa, a qual aquela placa estará submersa, tem que ser de nitrato de zinco. O outro, na outra meia célula, se eu tiver cobre, eu tenho que ter, como placa metálica ou cobre, eu tenho que ter uma solução de um sal que tenha a mesma natureza da placa metálica, ou seja, um nitrato de cobre. Esses dois eletrodos estarão interconectados, de forma que haverá uma diferença de potencial entre elas. Sendo que diferença de potencial é a força com que cada eletrodo tem em atrair os elétrons do seu parceiro. Sendo assim, eu terei uma eletrodeposição desses materiais, fazendo com que os elétrons saiam de um polo ao outro. Então, é observável esse tipo de reação de oxirredução nas pilhas ou células galvânicas. E, por último, a titulação redox é usada principalmente, olha só, para determinar a concentração de um analito em uma dada massa, ou em um dado volume de amostra. Então, se eu quero, através do método de oxirredução, eu posso determinar a concentração do analito, ou ainda a sua massa, ou ainda, por último, o seu volume, dependendo do que se for analisado. Ok, gente? Então, a gente encerra o nosso terceiro módulo hoje com essa última parte de volumetria e de oxirredução. Se houve alguma dúvida, vá para o fórum, responda, tenta responder as atividades propostas para a classe, presenciais, atividades de plataforma, porque, provavelmente, as dúvidas irão surgir. E é lá no fórum que a gente vai poder tirar qualquer possível dúvida. Ok, gente? Então, estejam assíduos, pois nós estaremos lá diariamente para poder tirar quaisquer possíveis dúvidas. Ok, gente? Quero deixar um abraço para vocês e até o próximo módulo. E aí Legenda Adriana Zanotto